É, boa tarde, já no mês de janeiro, terminando o mês de janeiro, se aprontando para iniciar o ano letivo, eu quero compartilhar com vocês um upgrade que eu fiz aqui. Isso aqui, essas lâmpadas fluorescentes que a gente usa no salão, na iluminação interna do ônibus, é um negócio que tem dado muito problema, tanto a lâmpada como o transformador, quando não é uma coisa ou outra. E hoje no mercado, a maioria das luzes que a gente utiliza na nossa residência, já tem mudado para luz de LED. E por que não fazer isso também no ônibus? O custo inicial é um pouco alto, mas ela acaba se pagando rapidamente. Porque as lâmpadas que a gente tem utilizado, pelo menos o que a gente consegue aqui em Curitiba, tem uma durabilidade muito pequena. A gente já anda carregando um pouco aqui, porque queima direto essas luzes de salão. Então, esse começo de ano aí eu fiz uma mudança. Olha só. Instalei essa régua de LED aqui. Essa régua tem 60 pontos de luz, 60 LEDs. Então, a instalação dela é simples. Você compra a régua, você já faz o encaixe, você monta esses plugs aqui, um positivo, um negativo e um neutro. Que se esse neutro, se é para fazer aquela luz que a gente utiliza como penumbra nos ônibus rodoviários. Que acenderia só esses quatro aqui em cada ponto. Mas aqui a gente não vai utilizar, como a gente sabe, eu vou lá e na iluminação do meio acende duas e no total acende mais duas. Então, a gente simplesmente monta o plugue e faz a ligação aqui. E coloca ele nessa abraçadeira que utilizava a lâmpada fluorescente. Nessa abraçadeira. Coloca essa tira aqui para dar uma sustentação, né? Esse lacre assim para dar uma sustentação. Eu já terminei, o restante está tudo montado. Eu vou ligar para vocês verem como ela compensa. Ela traz uma iluminação aí de qualidade muito boa. E a probabilidade de você ter problema com isso aí é bem pequena. Vou atender aqui para vocês verem. No primeiro estágio, vocês podem observar aqui. Olha só. Olha só. Essas duas luzes que acenderam, na verdade, elas já não há quase necessidade de acender o restante. Mas, enfim. Vamos manter um negócio bem caprichado. Porque ele já fica... Olha só a situação. Como que fica aqui o salão. Não vai dar para ter muita ideia de geração de luz. Porque a gente está num dia, pela hora da tarde, né? A gente já está num dia bem claro. Mas é bem simples a montagem. Você fez aquela parte ali. Encaixou. A iluminária em si. Olha aí. Está prontinho. Isso aí você mesmo pode fazer na sua casa. Não há necessidade de você contratar eletricista. Se você tiver um pouco de coragem de mexer nisso aqui. Caso contrário, você leva essas lâmpadas num eletricista de confiança aí. E você vai ter um trabalho muito bem executado também. Então, vamos ver. Esse aqui eu coloquei no final do mês de janeiro. Eu vou fazer um teste aí. A gente vai trabalhar com isso aqui. E eu vou atualizando vocês. Se houver algum tipo de problema ou queimar alguma dessas lâmpadas. A gente vai estar tratando de sair mais na frente. Combinado? Final de janeiro. Já próximo de iniciar o mês de fevereiro. Daqui a pouquinho a gente já está nas aulas de novo. Já está transportando nossos alunos. E uma boa tarde para vocês. E na sequência a gente vai conversando mais. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Vamos ajudar esse canal aí. Nos ajude. Curta. Adicione na sua playlist. E um abraço a todos. Até mais.